E fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal WGTS na área, estamos aqui com 1620 Mercedes trucado, cargazinha de batata galera, estamos aqui, estamos jogando o preso, estamos indo para Santos, é Santos, também para Santos galera, cargazinha de batata aí, estamos com 1620, já fizemos um vídeo com um, só que era vermelho, fizemos aqui com um mais qualificado galera, top demais, qualificado demais esse aqui hein, pois é galera, acabamos de carregar aí né, batata, vamos que vamos. Esse é um caminhãozinho para top, quem está top é ele galera, cargazinha de batata demais, vamos pegar aqui um pouco da contramão, para o bicho virar bem. Oi, como é que o cara olha para o lado, sabendo que já vai enfiando a cara hein, porque eu também não entendi não o que eu fiz, o cara vai e bota a cara, sendo que está vendo se vai ver se vem carro e não, aí o cara bota a cara, eita galera, o motorista hoje está atrapalhado. Pois é galera, o que eu quero saber, eu estou vendo com os youtube que vai ter a autorização do load truck, será que vai ter multiplayer galera, se tiver multiplayer vai ter muito vídeo aí com meu irmão né, se tiver multiplayer vai ter muito vídeo com meu irmão, com meu primo, vem jogar aí, deve jogar com os inscritos, vou colocar o discord não, tem que acompanhar quando eu tirei o discord, só que eu falei para vocês, também nem com 16 anos botando pressão, galera, hoje eu vou soltar um vídeo de tarde, como é que é o nome é? momento de quebra de asa, momento não é, é momento de quebra de asa, não tem no jogo, que eu vou gravar um vídeo aqui, colocar nas quebra de asa, não tem, eu vou fazer galera, tipo um clip, tipo um highlight de quebra de asa, que nem flogueira não tem, que fazer flogueira, que eu vou fazer, aí eu vou fazer um vídeo hoje, horas 4, 3 horas sai galera, 3 horas vai sair esse vídeo aí novo, vídeo extra para vocês, vídeo extra para vocês aí galera, vou colocar a buzinha do titã aí, buzinha do titã, aqui vamos galera, tchau, 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 tchau! E aí Galera, eu falei que ia ter um vídeo com 103 GH frontal Galera, porque eu me esqueci O negócio é o seguinte Eu fui jogando, hein? Eu jogo depois do vídeo e tal Aí eu acabei esquecendo Eu coloquei a cisquinha, 16, 20 Aí eu esqueci do 103H frontal E acabei fazendo a tambinha desse caminhão Mas amanhã 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 é de certeza que eu vou fazendo, hein? O vídeo com o 103H frontal Frontal É frontal É, galera, frontal Viu o caminhão que ele é seu barranco, hein? Olha esse caminhão aqui Eu não sei se é só com medo É com vocês também Esse caminhão é cachilho de viral Pensei no caminhãozinho de virar esse aqui Que eu acho Vou dar bem aqui logo Poder errado, mas Só pros caras ficarem se travando Ih, galera Polícia ou da vela federal Já sabe, né? Espera aí que daqui a pouco Eu volto com vocês, beleza? Daqui a pouco eu volto com vocês aí Acabamos de sair da polícia, galera Passando aqui pra frente Logo aqui a Fazenda E cana de açúcar E caminhão lá pra carregar, ó Um, dois Dois caminhões só Ó o fogueiro gravando Quebra de açúcar Quebra de açúcar De truto Tchau, galera Santos não espera Ah, pra quem não sabe Essa batata aqui é pra exportação Lá em Santos e São Porto, né? Eu acho que é, não tenho certeza Mas o cara me disse Que era pra exportação Não sei se ele tava mentindo pra mim Vapo 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 Olha, galera Quebra de asa Quebra de asa Com truquete é topo também Galera As carras que eu prefiro mais fazer Quebra de asa No No jogo As carras tem dois eixos Carras tem dois eixos É boa de fazer Ainda mais com a pezinha Que eu gosto A pezinha é topo Fiz um vídeo aí um tempo No Instagram Que eu me segue no Instagram Me segue lá Arroba da VGTS Oficial Dois Dois mesmo? Eu mudei meu Instagram Vou colocar aí na descrição Beleza? Pra quem Tá achando que é feito e tal Mas é o real Porque eu troquei meu nome, galera Troquei o nome do Instagram Vou colocar lá o link Do negócio do Instagram O nome mesmo Vai tá aparecendo Vem aqui agora Vem aqui agora Do lado do acelerômetro Aceler... Acelerômetro Acelerômetro Viu? Bem onde eu tô acelerando aí Vai aparecer Beleza? O meu... Instagram Não é o meu Instagram novo, galera Eu só mudei o nome E o... E o dia seguinte Agora tá botando pressão Agora ele tá correndo Agora eu tô sem fora Ele já tá preparando Eu acerta Já tá correndo Eu vou seguir Já virou Podou A faixa Faixa da direita Voltou pra faixa Da esquerda Olha, galera Hoje eu tô... Sabe o que foi De quebrada de asa Vai ter? Já tô aqui, ó Tinha as cabinhas de asa Quero voltar pra... Pra ficar bem cuidado O cara fica parado com o outro Acorda pro trânsito, meu amigo Agora ele vai pra sugeral Primeiro que eu vou cuidar Ele pode pra sugeral Então é assim, né? Então é assim Pesar aqui o bruto Bora ver 27 mil quilos De batata Galera Eu vou pausar aqui Rapidinho Por segurança Porque Talvez ele carrega o cenário, né? Senão eu vou... Não vou pausar não É Não carregou o cenário Não carregou o cenário não, galera Essa câmera aqui é muito top, galera O negócio eu não consigo ficar dirigindo ela, né? Vamos aqui Vamos, galera Será que ainda falta muito pra... Será que falta muito pra... Santos... Acho que não Entrou o sominho Esse sominho tá pegando fogo É verdade Tá pegando fogo Mas aí que eu vejo um posto, eu paro Eu faço aquela revisãozinha rápida, né? Mas bateu tanta pressãozinha até pegando fogo Mas não vai pegar fogo Mas você virava, galera Porque senão não ia dar contigo para você vir, né? Tomei um posto, meninas? Porque... Desde o arco saí Deixem-se despreto no meu posto Desde o arco saí Mi piso não tem de nada Me quida, me quida Me quida Me quida Me quida Me quida Seu dois horas Espera ai galera Que agora Não sei se eu soube a doce A Serra do Capitão Nunca vim pra cá ainda Eu tenho que fazer Deixei-se de novo Nunca vim pra cá Vamo gravar pra vocês Saindo aqui do Posto Fiscal da Balança Terminei agora Na Serra do Capitão galera Achei a subir né Agora aqui bora Andando na minha garganta E da Serra do Capitão Encontrei nenhum posto Pra arrumar o caminhão galera Pra não ficar com maçã ai Ah galera A Serra do Capitão vai ter Na atualização do jogo Parece que é a Serra da Zarara né Lá no Rio de Janeiro Serra da Zarara lá O pai já passa muito por lá O pai é que é maneiro O pai que eu cheguei no meu canal Serra da Zarara Diz que vai ser bem similante Quem conhece Diz que vai saber Que é Serra da Zarara mesmo Vai ser similado Eu nem vou mesmo né Tem quantas Serras aqui no Rio de Janeiro Essa A do Juastra De Paranaguá né galera Aqui em Paranaguá tem uma Uma Serra Serra de Paranaguá Eu já Agora A Serra de Paranaguá Eu já passei Tu lembra? De Cafezal não lembro Nem a do Juastra Agora de Cafezal De Cafezal de Paranaguá Já passei galera Paranaguá já passei O Paranaguá também é grande Já a Mata Atlântica lá Cheio de Lixo Já fui botar aqui na Serra né Já fui botar aqui na Serra né Já fui botar aqui na Serra Pois é certo O Paranaguá já passei lá É grande ó Tem também já foi no Ceará Deixem no comentário galera Por uma ali de Fortaleza Tem um caminho que vai Estrada por Fortaleza Passa na Serra do Tchanguá Que é uma cidade que tem lá embaixo Quando tu sobe a Serra Lá embaixo tem uma cidade É antes Serra do Tchanguá Passa ali muito ali ó Serra do Tchanguá Passa muito ali ó Passa muito ali ó Meu Pai Agora aquela ali eu tenho medo Chega na Avenida O cara tá lá em cima Olha lá Tudo lá no fundo Esquimou passando Me dá um medo galera Me dá medo Me dá medo Eu mesmo Ficou ali sem você né Agora que eu tenho mais medo A sala do Tchanguá Ainda tem um caminhoneiro que desce correndo Agora Ainda nem fica do cara O cara que deve tá passando pela primeira vez Ali e tal O cara não conhece Aí passa correndo ali Mas é perigoso Não acredito que eu tô Agora Tem coisa galera De carregar cenário Pra cá tem Vou pausar bem aqui Pra ver se é Ah não Posso pegar as minhas Vou arrumar até o caminho aqui Vou pegar uma coisa Do... Do... De alguma coisa Arrumar o caminhão Vou acertar Olha o estado do motor galera Vou acertar Olha o estado do motor galera O vídeo vai ser longo Não de Manaus O vídeo de Manaus foi de 23 minutos galera De Manaus foi de 23 minutos Na caixa Na caixa de carvão Ele não passou não viu Se ele quiser sair pelo... Coisa do postulino Pelo dia caixa de carvão Eu acho que não passou não Oxe Esse aqui é a saída pra cá Deu de puxar Ele tá todo mundo Só pro caminhão Eu não sei o que e vem Só pro caminhão Não sei o que e vem Só pro caminhão Eu acho que é certo Eu fiz a minha E leito em ti A m... A gente não é de uma, não. Eu tô falando de adulto. 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 Galera Vocês viram isso? Mentira Eu sabia Uma curvinha pra isso era Galera, galera, olha Caga de batata, cara Não tô acreditando nisso, não Não tô acreditando, galera Olha Deu um carro pra ter minha A curva que eu tô metada lá em cima É, tem hora, galera, vou ter que terminar o vídeo, né? Terminar o vídeo aqui, né? E agora? Como é que faz? Mas tá, tem vídeo novo de cabra já Pois é, galera Não tô acreditando que não terminou esse frete, mas Eu pedi pra vocês deixar o like Se inscrever no canal Fortalece mais aí, galera Meta de like 10 Você vê que amanhã não tá mais batendo as metas, galera O que foi que aconteceu com vocês? Tá batendo mais as metas dos vídeos Bora bater a meta aí, ligando Fortalece mais aí agora Ajudando uma bacana aí Tamo rumo a 200 inscritos Segueu a lista Tamo quase 70 seguidores Fortalece aí, galera Tarde tem vídeo novo, hein? Seja no YouTube e vai ter as notificações Se tem as notificações vai saber que tem vídeo Falou, hein, galera? Deve até estar aí, hein?